Eldon, você misou de novo na minha esposa? Para de me escuturar, ela que pediu e ainda falou que seu bigode maior que seu pinto. Mas que porra é isso? Por isso eu fico de pé do caralho. Agora eu vou fazer um medrito espotente no meu facebook.com. Todo mundo vai saber o que você fez com minha esposa. Eu fiquei com pistola e agora vou misar em Saturno. O quê? Ovelício é lá, mas que... Eu vou misar em Saturno.